E aí bom dia galera boa tarde boa noite aí para quem tá assistindo esse vídeo aí agora hoje eu me chamo Gui né hoje vamos fazer um vídeo totalmente diferente olhar as paisagens as belezas dessa maravilha hoje o vídeo vai ser na Praia de Boa Viagem Recife Pernambuco e vamos mostrar aí hoje é um feriado aqui na nossa cidade Recife né diretamente da Praia de Boa Viagem e vamos mostrar aí a e vamos mostrar aí como é que tá lotado ou não hoje é feriado assim como eu já falei mas antes de começar o vídeo já vou pedindo sua atenção aí que você deixe seu like é muito importante para nós crescimento do canal aí beleza então vamos embora para o vídeo vamos mostrar tudo ali tá lindo hoje solução maravilhoso aí vamos embora e vamos descer né vamos descer aqui e vamos mostrar tudo aqui E aí tá lotado hoje feriado aí ó almazão aí muita gente sentado por ali é quem gosta da praia assim é agorizada criança e é bom que tem esses arrecifes assim né é forma piscina naturais aí é legal né aí é assim brincando as duas criancinhas ali atrás da da muretazinha ali o sossegado jogando bola a lei tá os prédios e eu vou pedir a sua atenção aí se você tiver gostando desse vídeo aí já deixa seu like aí ajudar o canal beleza pelo o vídeo hoje para quem chegou aí agora diretamente da Praia de Boa Viagem aí a praia bem movimentada pelo jeito hoje tá cheio e lotadinho aí muita criança aí como assim eu já falei hoje é feriado aqui na cidade do Recife e a rapaziada e a rapaziada e a rapaziada profeita vem copia aí a praia fazer a criançada aí pra olha bebezinho chorando uma banho e é o meu me sinto me sinto brinco o dia é o dia é Guilherme tá lotado por sinal cara de boa viagem é boa demais forma essa piscina aí ó essa piscina aí rapaziada não é o cara aparecendo no canal essa piscina natural aqui tu vai gostar ver se tu viesse pra cá venha pra cá pro Recife visitar o Recife você que não é do Recife e vier a Recife venha visitar a praia de boa viagem da mais famosa aqui da capital vem aí quem gosta é a criançada de vinho paizão brincando aí com o filhão obrigado obrigado tá lotado come essa piscina natural aí então tu pode trazer tua criança aí ficar à vontade aí tá muito lotado por ali ó pessoal tudo bem acomodado ali é tá lotado hoje um e aí 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 aproveitou pra trazer as crianças aí e o banho Esse prédio ali, o prédio alto danado Dividindo a pancada do mar ali Então do lado de cá Do lado de cá E forma uma piscina natural ali E fica top pra tomar banho Esse é o ponto mais movimentado aqui da Praia de Boa Viagem Sossegado também Então tu pode vir e tomar banho tranquilo Sossegado, sem nenhum problema Tem outros pontos aqui Nas Praia de Boa Viagem Que não recomendo não tomar banho não Mas essa área aqui Eu recomendo tomar banho Esse piscinão natural aí Daí até lá Essa extensão De toda a Praia de Boa Viagem Tá lotado O molequinho correndo ali Rapaz vendendo caranguejo ali Caranguejo é bom demais Aí a molecada já aproveita pra jogar Bora Então se você já veio aqui na Praia de Boa Viagem Deixa pra mim nos comentários Deixa pra mim nos comentários aí Beleza? A Criançada agradece quando os pais trazem na praia E a água tá bem azulzinha Bem limpinha a água E a água tá E a água tá É a água tá E a água tá Tá lotado, se você quiser uma cadeira, uma mesa, não tem não, tá tudo cheio. Alô, Tati, cheio de criança, não é? Tati, cheio de criança, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tá muito pra bebezão aí, ó. Tomando banho, tá a melhor casa. E o sol tá quente, tá bom hoje aqui. Tá peixe ali, ó, o queijo ali, ó. Queijo na brasa. Água limpa, limpa, limpa a água. Bastante movimento hoje na praia, né? Praia de boa viagem sempre é assim, é cheia de pé. Mas hoje com esse solzão aí, né? Aproveitando também o feriado hoje aqui, a galera deu praia, meu pai. E aí A CIDADE NO BRASIL E você que está vendo esse vídeo aí agora Conta pra mim de qual cidade você está falando agora De qual cidade, que estado você está falando aí agora Deixa pra mim aqui nos comentários, é muito importante, beleza? Os pais vão aí brincando com os bebês E vai vendo aí o tanto, a extensão que a gente já vai andando aí O percurso que a gente já vai fazendo aí é lotado como sempre E a água é assim, limpinha, 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 limpinha a água Limpa, limpa, papai Agora daqui pra cá já fica mais um pouco mais arriscado, né? Por conta que está sem proteção ali dos arrecifes ali, né? E já fica mais arriscado pra tomar essa área pra aqui Eu já não recomendo mais você vir pra cá tomar banho nessa área aqui Por conta que é mais aberto, né? E pra quem não sabe Boa Viagem tem muito ataque de tubarão, né? Então tu tem que saber, vir pra cá, saber o ponto certo de tu tomar banho Porque é perigoso, tem o risco de ataque de tubarão aqui no Recife Sabe que na Praia de Boa Viagem Tem um lugar certo de tomar banho Ah, essa parte aqui é muito aberta Então eu recomendo você tomar banho naquela área lá que tem O... que vai reciflar na piscina, viu? Se tu vir à Praia de Boa Viagem tu vai gostar, viu? Poxa, o peixe morto ali Deve ter sido algum pescador que viu pescar e acabou abandonando ele aí Se não apareceu morto aí mesmo Ninguém sabe Poxa, Marinha Aquela mina tá lá no meio ali, tá arrestada ela ali Boa Viagem, pra quem não sabe Já teve muito caso também de afogamento, né? Tem... tem uns pontos de afogamento aqui também Não só o tubarão, mas tem uma... passa umas correntes aqui puxando a pessoa pra afogamento aqui E muita gente já vinha até morrer... morreu gente aqui já, né? Muita gente pro afogamento, né? Tá lotado hoje, ó Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?